Foi a última reunião de trabalho deste ano com todo o clero da diocese. Foram tratados diversos assuntos de ordem pastoral. São reuniões práticas, mas também ao mesmo tempo reflexivas. Não é só encaminhamentos práticos, mas também nós estudamos, nós refletimos, tentando unir a teoria e a prática e também nos avaliando. Uma reunião como essa também é um ponto de avaliação. Durante o encontro foram anunciadas cinco transferências de padres em um processo natural da igreja. As transferências estão dentro, diríamos assim, dos objetivos da própria igreja, mas acima de tudo ela faz parte da essência do sacerdote, faz parte da essência do diácono e também do bispo. Nós estamos para servir a igreja. Padre Odemar José Weber assumiu a função de parco na paróquia Santa Isabel de Santa Isabel do Oeste e reitor do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Padre Emerson Detone, vigário da concatedral Nossa Senhora da Glória em Francisco Beltrão. Padre Ulisses de Oliveira Silva será o parco da paróquia São José em Enéas Marques. Padre Valdicir Bressane assume a função de vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Beltrão e permanece como diretor do grupo Bom Jesus de Comunicação. Padre Irineu Cal será parco da paróquia São Francisco de Sales em Mariópolis. Outra mudança é na coordenação diocesana da ação evangelizadora. Quem assume os trabalhos a partir do próximo ano é Padre Wagner José Reitz. A função era exercida até agora pelo Padre Emerson Detone. Recebo com alegria, claro que com apreensão também, temores e tremores porque é uma grande missão, mas acredito muito na graça de Deus que vai me acompanhar, já está acompanhando, já está à frente de todo esse trabalho. Na mesma reunião também foi entregue a Casa Episcopal, construída no bairro Seminário. Dom Edgar deve se mudar para o local nos próximos dias. Francisco Beltrão praticamente está no centro da diocese. O deslocamento de Palmas para Beltrão ou de Palmas para Capanema tem uma diferença muito grande. Então é uma casa para favorecer a logística do nosso trabalho. Por isso que temos essa casa aqui em Francisco Beltrão, onde estou, vou residir. E também o coordenador da ação evangelizadora, mas também é uma casa de acolhida para os bispos, para os padres religiosos, seminaristas e pessoas que passam ou passarem por Beltrão.